Começou! Onde que eu fico? Olha, cara lá atrás. Ainda bem que o Thiago viu, eu nem vi os bichos lá. Eu vou ficar aqui na esquerda, tá? Ué, mas nem começou o boss ainda não. Não, eu vou ficar por aqui, ó. Tem que limpar os outros lá. É, pode ficar lá. Manda ver. Meu dano aqui, regaça, seguro sozinho. Repórter Lininho, ó, FK. Ele entrou pra ficar FK. Acho que dá. Aí, ó. Chegou, chegou. Chamou, chamou. Eu já vou dar uma porrada nela aqui, porque eu sou zoeiro. Chama, xamã. Fica mais na frente aí, regaça, não desiste. Passar, não mata aqui. Agra! Agra mais. Ela tá ali vinha ainda. Boa. Boa, guys. Nossa senhora. Sou muito danudo aqui, esse cara. Tem healer? Tem um faiadinho chegando aí, ó. Faiadinho chegaram meio parado. Carai, mas já chegou fedendo já. Ô burro. Opa. O objetivo meu é dar uma patada no bicho, pelo menos, antes de vocês estourarem. Aí, ó. Esse eu não consegui, já é menos um. E essas orquias babóis parecendo mais grossas que a minha. É não? Não tem... Ó toque! Eles nem vão ver o que os atingiu. Não, caiu um dinho aí. Quebra aqui. Quebra aqui. Canhones. Tem que matar os canhões e pegar as bombas que caem dele. E correr lá pra cima. Clica na bomba aqui, ó. Sai correndo lá pra cima. Aí, para na beira do canhão. Já foi. É assim que mata o bosta, senão não mata não. Já era. Estraga o canhão, seus putos. Sai, mas sai, mas sai, mas pega o canhão aí que eu mato o zade, vai. O Kumaia? Eu não tô aí, não. O Kumaia é... Acho que era o Roku. O Kumaia é onipresente, tá ligado? Eu vou ficar do lado direito aqui. É, eu tô do lado esquerdo aqui. Caralho, é borracha. Aí, ó. A munição aí, ó. Ah, o Roku pegou. É, tem... Bom é que tem... Deixa eu ver, deixa eu ver. É um galerão meio a meio, dá pra dividir tranquilo. Estoura o canhão. Olha só. Fórmula 1, bicho aqui, Roku. Lá vai fogo! Vai, pega. Ataque! Cara, jogar de Druid é muita mobilidade, velho. É muito gostoso. Cara, Druid pra mim é a melhor classe do outro. Cara, é muito... Cara, se você quiser, a classe tem. Eu confirmo que é excelente, só não gosto muito. É. É, Druid é igual o cu, né? É, ó. Cada um tem um. Eu mudaria, mãe, da preguiça. É, você gosta que seja o jogador de Druid, né? Vai dar não, Roku. Vai dar não. Roubei o cachote do Roku. Fudeu. Lá vem o esmagador. Acabou, velho. Caralho, velho. Dois bagulhos juntos. Let's get it... Eita, porra. Quando você pega o negócio, todo mundo ganha speed a mais? Quando pega a bomba? Acho que sim, né? Acho que não, só quem tá. Caralho, tô muito rápido. Acho que vai dar a conquista, o canhão tá inteiro. Simplesmente só deixar o canhão vivo. Lá vem bala. Boa. Está foja demais. Tamo bem. Voltei. Oba. Aí, ó. Tava com uma menos ainda e tamo regaçando. Ah, eu não conto, não. Tamo igual eu. Ah, nem avisa que saia. Ele some. Agra mais, né? Não é come mais, não. Bom macarrão, queijo e presente. Hum. Nham, nham. Nada de exigir pra quem sabe que... Ah, o Rocco tá cantando forró lá. Forró o quê, cara? Respeita. Respeita as histórias. Respeita. Respeita. Respeita é com o outro. Ele tá comendo macarrão lá, ó. Macarrão. Macarrãozão humilde. Né? Eu não falo respeita, não. Res. É rex. Pei. Você é porque você já tá acostumando lá com a terra do Rocco, já. Cara, o Orbex, nossa, é diferença, hein? É mesmo? É. É tudo da lata amassada, não tem problema, não. Não, o Rocco e o Daniel são primos, né? Sacanagem. Os cara, mano. Oh! Xamã tem muito transmog bonito, véi. Ah, esse meu aqui é... Não tem porra nem o Chaman, mas beleza. Chaman e o Arlox. Sim, véi. Esse meu aqui é praticamente tudo de... De... Hunter. Eu coloquei umas massas verdinhas aqui ainda. Não, então é gambiarra. Eu estou falando gambiarra, não entendo. Hã? O pessoal que faz gambiarra, não é? Não, não é gambiarra. É. Uau, o meu? É difícil eu usar o set inteiro. Ó, o Pala está parado aqui no meio, quer nem saber mais. Aí quando vir ele vai catar um drop louco, tá ligado? O bicho anima depois do primeiro bota. Pega algum hito e o cara fica animado. É. Ó, tem um bichão subindo aqui. Ô, Pedro. Oi. Teve um cara que você... Pera aí, deixa eu ver aqui. Acho que foi que você invitou. Não sei, eu pedi pra gente invitar. Esse hip, não. Ô, me ajuda a matar os bichos aqui, véi. Eu não aguento não, caralho. Ó, eu vou... Pera aí. Ó, aí. Morre não. Caramba, Pedro. Tá morrendo aqui, Pedro. Nossa, mano. Eu não aguento aí. Eu sou alface. Se tu morrer, eu não perdi aqui. Eu sou alface. É igual ontem, ele falando. Vou morrer. Não aguento. Eu não aguento. Mano, aquilo lá foi comédia, véi. Ninguém pega a bomba. Ele tem que catar o cachote. Eu tô... Meu papel é catar o cachote aqui, véi. Os bichos cês matam. Vai acabar já, bagagem. Aí, ó. Você entrou em uma instância. Ué, deu a conquista, não? Ué. Apareceu essa mensagem pra todo mundo? Sim. Aparece. Ó, ó, Lininha, ó. Nem chegou, já tá ninjando. Nem participou do bagulho, ficou afk e já ganhou uma calça. Deixa eu aumentar sua voz um pouquinho, Lininha, que tá meio baixo aí. Ô, como é que pega essa montaria aí? Eita porra aí. É, é o mítico daqui. Que da hora. Muito da hora, véi. Posso assentar a porrada. Quer BL? Ah, pode ser. BL resenta nas suas rádios. Pode tacar BL com ele. Ah, eu vou mor... Eu tô sentindo que eu vou tomar um hit do bicho e vou morrer. Ah, não. Ufa. Nunca duvidei. Fala de mim e depois pega. Eu sou até melhor que o Ilan do Snow mesmo. Nossa, que... Esse aqui é o hit do esse aqui, Lininha. O negócio é tão feio que... Tá que pariu. É esse de... De correntinha? Nossa, é horrível. Ah, dependendo do set que você usar, fica legal, cara. Pra você aí... Tem que ser um set sadomasoquista, né? Botar umas correntes nas costas. Vão abrindo loot no chão aí, que tem add, que dropa aí. Ah, é, dropa mesmo. Dois goldins já é alguma coisa. É, Pedro. Mas como eu tava dizendo, o maluco entrou e em 20 segundos depois ele já falou com a gente aí. Ó, quem vai poder me arrumar goldin pra mim é roubar minhas heranças. Tá zoando. Sério? Sério, não ficou um minuto na guild pra pedir goldin. Mas era do... Ele tá na guild ainda. Mas é do canal? Eu acho que é. É de carinha que tá no Discord aí. É aquele um que você falou que mandou abraço ou não? Acho que não. É que... Aquele lá foi que eu fiz o bagulho lá. É que a galera confunde, tá ligado? A gente ajudar do que... É tipo aquele negócio. A gente ajudar... É. Papai Noel. Você dá a mão, os caras querem o pé, braço, cabeça. Que é tudo, mano. É, ué. Aí não dá, né, galera? Pô. Não sei o que. O Hunigans falou que vocês queriam... Que podiam adicionar e tal. Aí a gente adiciona o maluco aí. É. Pode fazer tudo tem o quê? Pode dar não sei das quantas. Pode levar não sei aonde. É, não, véi. Ninguém aqui é empregado de ninguém, tá ligado? Tem um bom senso. Fala assim, ó. O xamã rouco falou que ajuda todo mundo. É. Isso pra ele, lá. Falou que ele dá 100k de gold. Quem entrar na guild... Ah, vai, tá ligado. Tá lá, velho. Giromba. É, ué. Deixa eu me curar aqui, né? Porque... Os caras nem pra fazer a força. Ah, foi mal. Agora eu não tô mais a ficar, não. Tomei. Ah, filho. Tô mostrando... Tô mostrando... Dá um follow aí. Dá um follow na galera. Ah, rapaz. Tem quest aqui dentro? Aí sim... Cadê o Pedro? Tô aqui. Eu ia te curar, não tinha te visto. Valeu, mano. Só furta. E cadê o Paladino Healer que não tá curando? Porra. O Paladino Healer? Que bar... Ué, cadê o Paladino? Ah, ficou carrado lá na parada, lá atrás, ó. Ele ficou parado lá? Acelera aí, filho. Tá longe demais. É, o Pedro tá morrendo. Só eu. Não, pode ir na moral. Qualquer coisa eu paro, faço da luta e me curo aqui. É de berrando aí, nós por aí. Quando eu gritar, eu não aguento. Eu não aguento. Aí vocês me curam. Exatamente. Cadê a mana? Acabou a mana. Acabou a mana. Vai levantar o bracinho igual. Ah, tá morrendo. Tá morrendo. Sacando. Vai ter... Quero só ver quando chegar o nível que eu vou dar uma patada nesses bichos aqui. Eles vão peidar de costas. É, ué. Agora eu tenho que usar 30 skills pra matar o mob. Aí, ó. O que eu tava falando com o Daniel é que esses bichão aqui, esses magnarons verdão, roxo e amarelo aqui, Podia ser montaria, mano. Puta, muito louco, véi. Esses aqui sim são montaria, foda. Olha isso. Olha isso. Esses aqui não. É de PVP, cara. Tá louco, não é assim não, pô. É? Esses verdão aí me mostram depois então, porque eles são foda demais. Queremos. É que eu aperto aqueles ogros, croto. Aí, ó. Tropeou o quê? Vários nadas. É, né? Você mudou o loot ou... Alguém quer o capuz? Ih, tioque não. Porra, tá impersonal essa porra. Pera aí. Tô perdido. Por isso que não tá droppando nada. Ainda bem que você falou agora, senão eu ia continuar até o inferno sem dobrar. Droppar. Duprar. Duprar. Bora, Maguinho. Tô perdido. Bora, bora. Dois robôzinhos, dois robôzinhos. Ah, porra, Maguinho. Um robô, porra. Eita, minha... Ó, o cara tá no pombo branco ali, ó. Ó, minha... Porra, não é que eu roubo. Eu também. Ó, Leninha, Hunter Melee é da hora? É. É da hora, mas... TPS, cê sabe, né? Ah, entendi. Acaba aí. É Melee. Os meus são tudo ruim. Não, é... É legal jogar de... De sobrevivência. Entendi. Porque tem que sobreviver. Exatamente. Tem que coletar. É tipo Fortnite, cê tem que ficar coletando as paradas. Pô, esse Goblin seu aí podia aprender a carregar o cara na mão. O cara não tá conseguindo correr aí, não. Caralho, velho. Ó, já te passa, viu? Viu? Então, eu tô falando de você, não. Tô falando de você ajudar o cara lá atrás. Porque o ladinho tá arrastando. Eu tô falando de um alvo. É o Goblin? É nada? É... É o... É o... É o... É o... Tem arte que mata vocês, velho. Eu tô... Correndo. É, literalmente matou... Ô, Pedro, o único. Ô, que tristeza ter 860 de level, velho. Tá bom até? Não, tu é capaz de dropar item aqui. Eu poder usar, tá ligado? Tem vezes que dá mesmo. Então. É, dá mesmo. Quando eu voltei, eu tava nesse Sniper. É foda, mano. É froda. É bom que você aprende tudo de novo, né? Agora o Hulk já me passou duas vezes, velho. Agora o som é universal. É... Pra construir... Não... Não... Imagina. Só tragédia o negócio. Olha, eu falei pra não ficar fazendo esse barulho de... Ui, ui, ui. Ui, ui. Não fui eu. Olha, isso é quebra-fila. Ô, chama aí o maloqueiro. Quem? Chama aí o... Porque o... Ah, o boneco. Puxa! Eu não tenho skill. Puxa. Ah, é, fiado? 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 Aqui eu acho que nós vamos lá e pá, mas beleza. Vambora. Vambora. Vai não, ô, louco. Ô, rouco, ô, rilão aí, ó. Separa, ousade, diabo! É... É tudo... Por que ele tá dando Absorve? Ele tá dando... O bicho não morre. É porque ela tem que matar o Void aí, ó. Vambora, tromboregue! Ai, meu Deus. Eu vou tomar um hit kill, velho. Você não bate? Dá um jeito de curar de mago aí. Se viram? Eu tô querendo ver o Pedro morrer, po. Então, mano, é a única coisa... Já, já, velho. Já, já. Calma. A gente podia fazer assim. Pedro, vai na frente rapidinho. Ué, tanca aí só pra ver qual que é o rolê. Pou! Solado! Ó, agora me orou. Me orou, agora... Transmog de pulso, cara. Agora ficou built. Olha, essa perna eu não tenho, não, hein. Eu quero essa espada. Eu não posso usar a espada. Cara, a espadinha é daorinha, mesmo. É o famoso zoião, né, velho? Você vai louco. Nossa, que bonito eu quero! Não posso usar. Shit, man. Vai dar, não. Só peguei meu. Palme, serviu. Puf! Olha! Cadê o Hulk? Não, não, não. Não, não, não. Ô, Rog. Preciso chegar mais perto. Tá louco, mas... Preciso de um alto. Vai dar, não. Ah! Falou! Você não pode nos deter! Está longe demais. Quê? Ai, é rara. Não entendi o que deu valor. É, Thiago. Deixa eu ver esse brinco teu, hein. É, bicho. Correto. Que? É um brinco de coro, não é? É um brinco de jogo. Olha o malandro, ele está perguntando se tem o atis da guilda. É, o que você pegou do Argus? Você não pode nos deter! Tu tinha duas chaves usando ele. Boa! Você não pode nos deter! Facada! Viu? Ficou bacana. É bom, cara. Olha só, aumenta 12k de... Não entendi. Porra, 12k? Que isso, hein? É 12 segundos. 12k por 12 segundos? Aham. Tá todo mundo aí atrás por que, galera? Vem pra frente. Não sei. Cuidado, hein. Você é o primeiro a morrer, hein. É, eu comecei a andar aqui. Todo mundo parou na porta. Eu falei, eita. Tem uma trap aqui. Aí eu pulou aqui, leva a sério. Os últimos serão a última. Agora bate, seus putos. Já foi. Você tá muito devagar no BR última vez. Pô, o bicho nem bate, cara. Não, meu irmão. Machuário lá atrás, ó. Vai dar merda! Eita! Não, vai dar não. Aí, deu conquista. Olha a daga aí, ó. Xamã pega a daga. Druida pega a daga. Pega a daga. Eu pego o cajado. Eu pego a daga. Caralho, vem três a daga. Mais uma capa bosta. Porra. O cajado é louco, hein. O cajado é louco, Cassius. O cajado é like. Nossa, olha só essas fortes. Defesa demais, caralho. Não, horrível, velho. Só perde pra dar correntinha. Opa, ganharam não sei quem foi o cajado. Boa. Olha o safado aí. Maloqueiro da porra. Coitado da Lini, cara. Lini não tá pegando nada. Ô, Lirinha. É que eu não tô dando necessidade. Já tem. Ah, ela já ninjou tudo que tinha ninjar na vida. Ela ninjou na gente. Se ela não tiver, ela vai passar a mão ali. Não vai nem ver. Nem aparece no roll. Ele quica da parada. Vuuu. Mas, ô, eu posso... Tipo, eu peguei o cajado. Aí se eu passar pra outra pessoa, eu passo só o cajado, a pessoa ganha o transmog também. Não ganha? Não. Você perde a aparência. Ah, então... Quer dizer, só se você tiver. Porra, nós viemos pra onde aqui? Eu não sei. Ô, eu tomei um stun aqui do bicho. Fio da mãe, velho. Ah, aqui ó. Não, é aqui mesmo. O gordo agora. Segue o dinossauro. Que? Segue o dinossauro. Carai, tô perdido já. Achei. Por que que o dinossauro é mais rápido que o lobo? Vocês não virão, homem. Racismo. 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 É a atualização, é 2.0 da porra, gente. Deve beber uma gasolina, hein? Tá louco. Só a arrancada do dinossauro já vai 50 conto. Aí, ó. Arrancada do dinossauro aqui. Vamo pular aqui, galera. Quem cair pro último... Não, é não, seus putos. Volta. Pulo aqui, galera. Quem cair lá embaixo, quem morrer ganha com o bicho. Que i... Ah, não, é. Eu não tenho skill. É, não. Quem cair morrendo também ganha. Saco de bosta. Bicho! Eu pulo amarradão. Ai, caralho. Ô, meu mouse tem hora que vira sozinho, velho. Ai! Olha os caôs. Mai tá tentando curar até agora, ó. Mai de quem? Mai de contra? Tava tentando usar o bagulho de coar ali, mas não deu. Me cura aí, me cura aí, por favor. Pera aí. Pera aí. Eu tô das penas. Pô, é. Você joga? Tô perdido. Esse mago é tão pulga que eu não tô conseguindo curar o bicho. Agra esse peixe boi aí. Pera aí. Pera aí. Tá faltando alguém aí. Tá faltando ele. Tá faltando uma lambida. É o lobo. É o lobo. Esse xamã tá usando gasolina vagabunda. Pera aí. Pera aí, porra. Ok. Pera. Agora fez mata, que senão vocês morrem. Esse daqui é do bruxo. Cura. É o problema que ele vai levar a galera lá pra dentro. Acabou a cura. Assim? Já. Ufa. Fiquei pra fora. Que que eu faço aqui dentro? Mata um águia aí e sai correndo no meio. Um águia de amarelo? Acho que é. Um amarelo ou outro que tiver. Ai ai. Eu tô. Puta porra. Matei o roco aqui fora. Não sei se era o roco mesmo. Aqui. Aí. Ah. Acabei de ser. Opa. Saí, saí, saí. Uh. I believe my life. Pera aí. Muito bom. Isso aqui normalmente não é swipe enjoado, viu? Olha a placa. Nada. Opa. Passa do sete. Boa. Vamos continuar. Agora sim vem um x-mod legal aí ó. Pegar esse tokenzão aqui. Galera, se alguém tiver quase completando um set aí e tipo sair alguma parada, dá cal. Porque senão... Eita porra. Que susto. A mulher batendo todo mundo lá. Eu nem imagino as atrocidades que Gul'dan soltou nesse lugar. Gul'dan era um vagabundo. Mas era da hora. Era da hora demais. Agora nós estamos ferrados, hein? Quem levou... A partição sua. Ahn... O que que você quer? A perna? Eu passo pra você aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Rapaz é o... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu tô te vendo. Sabe como é que eu resolvo esse negócio? Foi? Foi, foi. Brigado. Foi não viado. Ah deu. Foi não. É porque tá em combate esses putos. Esses putos ficam... Aí ó. Agora acho que vai dar pra ver ele ó. Show. Valeu. Nois. Preciso chegar mais perto. Por favor, não puxa o bicho que eu tô usando aqui a calça. É mesmo. Uhuu. Pantalona. Puxa e sai correndo. Ai senhor. Isso aí dá um bom tank, viu? Nossa. Que? Eu não. É isso aí eu falei. Ah mano, aqui graças a Deus eu não vou ser jogado pra fora. Se Deus quiser eu vou ter Need for Speed. Aqui... Pode, mas não dá bem a legal não. Deixa ele ir pra lá e voltar pro mesmo. Não, tem que ser com emoção. Que? Com emoção. Com emoção? Mano de quem? Com emoção. Ah. Ah. Ai meu Deus do céu. Mata o Zayt. Eu falei que vamos abrir aqui. Não tinha que esconder atrás das pilas. Ah, não tem né? É, vai começar. Uhuuu. Pou. Quem quiser pegar o amuleto doidão ali ó. Seria bom. Fala que protege. Ele tem um debuff. Fica na galera aí. Eu to com ele, eu to com ele. Eu to com ele. Mas eu tenho que clicar nos caras pra usar? Eita porra. Carai. Pode bater nele por aqui? Carai borracha assustou. Não. Ah, não. É melhor vocês matarem que vai empurrar nós lá e bata. Agora vai, hein. Não vai dar não, eles vão ficar com um de HP e vão embora. Olha que corno. Agora fodeu. A maioria das vezes caga esse negócio. Olha o amuleto. Eu não sei quem tá com o debuff, como é que eu vou saber? Tá pra você? Vai dar não. Você clica na pessoa e clica no amuleto. Eu não sei o que que faz. A conquista desse bicho sabe o que que é? Não ficar com mais de 5 segundos com essa porra aí em cada pessoa. Ah, entendi. Então eu já perdi. Porque eu fiquei meia hora com ele no começo da batalha. Vocês não sabem de nada. Cara, as capas aqui é tudo pra baby look, velho. Tudo pra jogar fora. É tudo baby look. Baby look infantil ainda. Nossa, a sombreira é ruim. Nossa senhora. Carai, velho. Pelo menos os plates aqui são bonitinhos. O único também. Correto. Agora depois do pombo é o que? É o mago que não é, ó. É o card girl. Pegue o lobo. Pegue o lobo que o lobo tá indo certo. É o secretário. Tô perdido. Tô perdido. Esses lobos se a gente é foda. Né? O xamã. O xamã. O xamã tá lá pra trás. Tem três aqui aliás. Tem um monte aí também. Tem um lobo azul, tem um lobo marronzinho e tem um dinossauro. Cadê a gangue de cavalo? Marrom de pobre. Marrom é sujo. Tem que lustrar. Por que que eu tô com esse quadrado na cabeça? Tá loucada no pelo bicho ali. É aqui. Eu acho que é pra descer aqui. Preciso de uma... Agora eu te dou uma coisa aqui. Agora eu te dou uma coisa aqui. Hein? Por que que eu tô com esse quadrado na cabeça? Preciso de uma coisa... Ah, melhor pra visualizar você. Achar você. É porque você tem uma... Você tem uma mentalidade quadrada, mano. É. Preciso chegar mais perto. É o cara mais legal da minha. Hum. Nossa, hoje eu ainda tenho que fazer o PVPzinho ainda. Preciso de marca de honra nessa porra. Estamos no cercadinho, ó. Todo mundo aqui. Uma preciosa horta vai servir ao inicial. Está longe demais. Esse aqui droga uns itens bonitos, viu? Machadão. Isso tem branco? Eita. Entrou todo mundo, já entrou todo mundo. Puxa agora. Cara, que o Pala está arrastando lá atrás. Tá todo mundo vi. Olha mano, o cajadão é insano da hora. Like. Lula, Pala! Te joga. Para trás, para trás. Nem para trás vocês vão ficar aí presos lá fora. Puxa, puxa. Nós vamos separar os Ináforos... O chupala tá tangando, ele tá puxando água no meio de como. Boa, ó, ó. Só vem placa, véi. Ah, é arma de punho que eu falei, ó. Arma de punho, maneiro, hein. Eu vou pegar... Ó o tecido, o aurelé. Uma. O anel é 30 gold, então vamos pegar esse transmog aqui. Transmog de bolso. Aí, ó, eu peguei uma espada, quer ver? Eu vou pegar as duas. Eu vou pra cada mão. JTB, blog, essa hora, véi. Ah, não, é o Moisés que tá caindo ali. Aqui já dá pra ir ou ainda não? Alguém vai te caindo aí? Acho que dá pra ir já. Vai, Mengão. Vai. Tá perdendo quatro horas. Nus. Cinco minutos de partida, fala aí. O moraco. Vai, tu vai ganhar. Tá parecendo a horda entrando no PVP. Você nem entra já. Três flag, perderam. Tá louro. Ótimo. Esperar o palo ali. Perdido lá. Aline, só pra saber, você tem a montaria do robô daqui? Não. Robotnik. Ninguém vai guildizando, né? O cara ligou c... Bora, Manu. Não sei o que, tu matou, não. Depois daqui tem mais dois. Não sei nem o que que tá acontecendo. Nem eu, velho. Sei nem o que eu sou. Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Tá merda, mano. Roco cheira tanto remédio trabalhando lá no bagulho, de lente lá que ele faz, que ele fica meio doido quando chega de noite. Meio? Roco, você tá cheirando muito up, Roco. Não. Ah, se dropar o elmo da horinha aqui pra mim, eu já tô feliz. Mas com certeza não vai dropar essa bosta, né? Ó, é o pé de erva aí. Que isso? Isso é o... Parece uma palmeira. É, ué, só que isso aí bate com você, se eu fumar aí. Cuidado. Isso aí reage, né? Isso aí é bruto, bagulho. Isso aí é velho da brava. Ih, pra gola. Já ganho, Roco. Ai, 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 ai. Ó, em cada um, um pouco quadrado. Ó o transmog de anel também, ó. Ó, Roco, essa malha é bonita, hein? Pra jogar fora. Mano, que sete feio. Feio mesmo. Mais um lacre foi rompido. Feio mesmo. Ai, ó. Mais um lacre. Mais um lacre foi rompido. Quê? Ai, ainda tem mais um aqui, hein? Não entra no portal, não. Ó. Nós fizemos meio errado aí, faltou secretar. Peguei o transmog do anel. Opa, eu peguei... Velho, eu dei grid e peguei o... Ombreira. Os caras não tão... Porque tá todo mundo botando passe. Eu nem quero essas porra. Ah, os caras... Tudo humilde. Vamos ver se a gente dá sorte de dropar a montaria pra alguém hoje, hein? Nossa. Eu vou pegar a montaria. Você falou que não quer nada. Vamos quicar a linha primeiro. Por favor. Deixa o seu master loot, aí... Se dropar, faz um roll aí. Alguém lembra onde é o bicho? Não, a gente tá seguindo o Roco. Vai dar não. Eu tô me dando, viu? Volta, volta, volta. Não, o bicho é aqui mesmo, é nessa aqui, ó. Lá no final, Umbra Mestre e Boladox. Boladox é foda, hein? Eu acho que é passando o pombo lá e descendo, ó. É aqui, ó. É aqui, não? É aqui, não, ó. Aí é o portal. Tem um... Não, aqui, ó. É aqui, gente. Achei o Zadio aqui, ó. Falei, falei que era aqui. Eu sabia, cara. Eu sorri o lado. Não vai dar não. Bora lurar tudo. Bora, bora. Ô, Tibiano. E pior que ele é mesmo, hein? O cara... O cara joga Poketib. Tá bem. Show demais, aí. Esse é dos meus. Vou fazer uma live de Poketib, hein, galera. Quem quiser, cola junto. Não tem nada pior na vida pra fazer, né? Vai durar só 85 mil horas pra poder pegar um level. Pra que level, Pedro? Ah, faz muito tempo que eu não jogo. Eu cheguei no level 15. Que esse cara nem é jogador. Eu joguei muito pouco, mas é legalzinho. É maneiro. É gostoso, velho. As contas do Poketib vale igual a do Tibia, não? Porque, porra, as contas do Tibia é muito caro, velho. Não, a conta vale menos. Não, a conta vale menos. O Pokémon, dependendo do que for, vale bastante. Entendi. Galera é tarada nos Pokémon, mesmo. Ah, porque é o difícil de ter o Pokémon, né? Que está level off. Sim, sim. Tem aquele negócio de Pokémon Shine, também, né? Quando você é o Pokémon Shine, mas é caro. Cara, eu tenho um Pokémon que está avaliado em Santos e não vai atacar. Que? Caraca, velho. Que é Mega Blast Order, tem. Muito show, muito show. Teve uma época que eu estava jogando com o brother meu, porque... Lá no PC do serviço, rodava. E eu comprei também uma calculadora científica e estava dando pra jogar no outro. E aí, vocês concordam comigo? O chuta eu não concordo. Do que? Não, mano. É um bagulho roxo em mim. O que porra é essa? O que porra é essa? Precisa chegar mais perto. O que porra é essa? Vai te deixar pelado, isso sim. Vem? Lá vem o bicho. Cai dentro, macho. Esse robôzão pode ser uma montaria um dia, mas a Blizzard não faz montaria bonita igual essa. Né? A Blizzard não está sabendo fazer nem transmog, meu bom. Imagina um montaria. Transmog antigo era muito mais bonito. Nossa, era insano de bonito. Oxe, nada. Os da época do Pandaria eram muito feras. Olha o mito da rádio que não está vendo essa coisa. Olha lá, o homem ficou pelado já. Olha lá, o cara jogou até o transmog fora. É? Ah, não quero essa bosta não. Muito feio. Agora eu tenho o transmog. Ah, ah, ah. Sai dessa merda. O escolhido pegou o transmog. Não vai dar não. Olha lá, o Ken que já foi correndo no baú. Olha, olha. O último lacre foi rompido. Quem foi a primeira a chegar? Perdeu, perdeu. Olha a placa aí. Eu vou dar um nid nessa mãozinha aqui, ó. Tem um colar aqui também que é transmog bonito. Ó, o berloque vem bufado porque não presta. Que isso, berloque. É gold, né? É gold e tamo nidano. Ó, só transmog de anel bonito. Meu Deus, pegou o caminho errado. Tô morrendo. É o inútil. É, vai pra aquele lado. É. Saiu o bonde. Nem só não pode seguir o Roku, viu? O Roku nunca sabe o caminho. Caralho, é altitã. Gente, tem que fechar portal, né? Bateu. Bateu dos mortos. Matar, vem. Matar não. O Roku tem umas paradas. Ó o Lula, nunca sei, nunca sabe de nada. Não sei de nada, companheiro. Hum, meu amigo. Ué, cadê o portal? Passei direto. É quem chega primeiro no portal. Cheguei já. Já tô fechando. Vai dar não. Tá meio russo de... De... Um drop no chão aqui no Zadio, viu? Não, tá horreble. A gente... Sem reparar que a gente deu a volta, né? A gente desceu... Sim, senhor. Que é... Quem que é o guia? Não, não tem problema. Não te preocupares. Ó, agora cai uns... Uns transmog bonitos de... Fala, druida. Fala, druida. Ah. Eita, esquecemos desses mob aqui. Ah, esses mob aqui deixa a gente um de HP. Ai, meu Deus. Eu tô vivo. Eu tô... Ai, ai, ai. Vou enraizar esses puto tudo. Ai, véi. Sobrevivi. Respeita. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Ihuuu. Ihuuu. Eu tô em monte de HP. Ihuuu. Você tá vendo que o meu pai é de mago, né? Ihuuu. Nossa, eu vou morrer. Ai, ai. Eu passei e saí com... Ihuuu. Caralho, borracha. Eu vou morrer. Caraca, mano. Pera aí que eu tô com uma droga feia, caralho. Ih, eu sou healer. Ih, eu conheço. Tô morrendo. Você é healer? Então, por que que tu não me curou aquela hora? Por que que tu não me curou aquela hora aqui? Você não pode me curar o rouco, não. É craô. Não. Você tá viva, tá bom. Respeita. Tanquei de feral, ó. Ihuuu. Você agrou e correu. Eu não vim já tancando, não. Olha os craôs. Fala fruda, rabalá, que é medroso. Caralho, idio. Aqui o bagulho é... Cara, isso aqui é só mística. É. Um cara 860 de level. Dá dois riscos na lataria do bicho da era. É? 870, mano. Tô me depreciando muito. Não sou tão lixo assim, não. Isso aqui eu gosto. Olha aí, ó. Cagaram o negócio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra aí que falta o cara lá, ó. Pois é, mano. O que fala tá vindo lá na casa do diabo, lá, ó. Ah, fiquei pra fora. Não. Vai pra zapor. Morre aí vocês. O foda é que os caras não vão, não vão conseguir morrer, tá ligado? Consegue sim. Aí, ó. Aí eu sou o primeiro, ó. Vou ficar no foguinho, cara. Vai arrebentar o bolo, não adianta não. Lá não tá ouvindo a gente. A gente pega a transmog não, né? Aí eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Eu morri. Mas eu acho que o cara consegue ter o... Não, ele não pega aqui ruim de nem nada. Pega não, tá ligado. Morri. Ah, mas ficou 10 nego pra fora, véi. Fica panguando lá atrás também. É, ué. É, cara. O que esse poladinho tá fazendo lá atrás, cara? Eu acho que ele tá até dando um neg do caralho lá atrás. Deixa no follow. Ah, ele morreu. Já era. Só pra avisar. Se eu ver, rampa esse pedido de morto. Eu vou ficar do lado desse e pegar dano. Não, aí, ó. O que? Entendi, né? Virou no palo, lá fora resetou. Se eu ver... Ah, não, véi. Ah, não. Tem o teleporte. Eu vou matar. Eu vou pular. Tem que ler aqui, véi. É, é muito cara de palo, pessoal. Só falta, né? Eu não poder usar a minha habilidade porque ele tá com ciúmes. Você tem habilidade pra usar. Fala aí, Lininha. Pois é. Agora me mostra onde que é essa sala que eu não sei mais. Quem? O restificado aqui tinha restificado. É, eu... Eu fui o único que voltou. Ah, não, véi. Caralho, borracha. Ah, não é por... A Linh é esse feed de morto aí. Cara, eu lembro que tinha um... Ah, tá chegando. Aperta a M aí que você vai ver, não. Eu lembro que tinha um... Nossa, só... Putz, ainda bem que eu tô dessa forma... Ainda bem que eu tô destruída. Sou humilde forma decadente. Transforme em murra! É destruída, já serve. É. Deixa eu soltar o materinho pra consertar todo mundo aqui. Pronto, agora tá certinho, Linh. Aí, ó. É porque isso aqui é um goblin, não um touro. Ó que ciumentinho, ó. Ciumentinho. Quem é esse aqui? É por causa da minha altura, é isso? Sou mais alto, hein? Ó, Thiago, se você falar muita merda, eu vou pisar em você. Cala a boca aí. Estou llegando, estou llegando. Ó aqui, ó. Bora, galera. Puxa essa bait aí. Dinossaurinho, isso aqui, ó. Ó. Entra, xamã. Bora, 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 bora. Porra, porra. Podendo ou não, já foi. Ai, ai, porra. Alguém morreu, hein? Ufa. E não foi o Pedro, hein? Ufa. Ah, esses aliens ficarem vivos da conquista, mas já morreu uns dois, hein? Ó, não. Ah, deu mesmo, olha lá. Boa. Ó, viu. Viu uma bota aqui, mas é druido no uso. Olha a massa aí, ó. Olha que massa. O paladino vai sair com os olhos brindando. O portal está aberto. Ele nos levará até com o dano. Vou pegar aí o pagão. Porra, por que eu não vi, né? Com o paladino. Caralho, essa massa é da hora, hein? Seria uma pena se eu desse need. A situação que vemos desde raios usar o xamã e rancinho em todas as mãos. Né? Onde o tanque? Eu acho que tem uma passagem aqui, ó. Cadê? Olha lá na frente, ó. Tem uma passagem ali. Ficambado. Porra, gastei todos os meus blinks e o salto do gol. Vou voltar pra trás. Faiou. Ah, vamos esperar o pala. Não adianta nós correr igual uns candebas. É. Vamos esperar o pala chegar lá e garra o negócio. Cara, se fala, ele não é lento. Sei lá o que que é. Ele é do canal? O que que é esse cara? O que que é esse cara do canal? O que é esse cara? Esse é um inscrito, pô. Ah, não é possível esses inscritos que eu arrumo. Tá maluco. Ele é da Guild, cara? Eu não. Quem botou ele na Guild? Eu não sei. Olha, tá até bonito. Olha pra Guild lá. Não, eu acho que... Todo mundo cidadela. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, tá bonito mesmo. Só tem uns desunidos lá em Antoros. É, os dois candego lá e o outro talpando. Aquele outro talpando que pediu dinheiro lá. Pediu dinheiro. Pra herança. Quem nunca? Vai dizer. Quem nunca pediu um dinheirinho? Eu não chego na cara de pau aí. Vocês vão ver o pai aí. Ele falou na cara de pau. Ô, louco. Eu sou da época que criava char mulher pra vender dinheiro pra troca de sexo. Chemeio. Altos chemeio. Só pra saber que ia criar um char homem pra te dinar. Ih, vamos lá. Olha, olha. Eu vou... Preciso de healing se eu for aqui, não? Nada. Deixa que eu busto. O Role ganhou muito dinheiro na época que era rouca. Olha, olha. Bora, hein. Bora, pode ir? Pode. Gol. Não dá o... Pera aí, ali ainda não. Confere que não fala de um prazer. Ah, ele tá ali, ó. Chegou, ele vai ficar lá embaixo. Cara, é muito da hora esse boss, velho. É o boss mais louco da terra. Olha ele montando. Ah, ele tá pegando fogo, meu bicho. Parece... Pode dar. Mas aqui é bom matar rápido. Cara, é muito louco essa luta, velho. Essa aqui era. Até cheguei a tancar essa aqui. Uma pouca luta que eu tanquei. Por quê? É bom nível, hein, da parada. É. É. Era uma porcaria. A luta é bonita, mas não exige muito. Podemos dizer. Nice demais. O que eu ganhei aqui? Olha a adaga. Essa adaga eu vou catar. Ah, não vai dar, não. Não tem ganância. Não tem. Pucaria. Não tem... Não tem prioridade. Eu só pego o barlock. Essa porra. Mano, porque eu tenho set de mítico todo aqui já. Essa porra tá dropando todinha. Fudei, meu. Olha lá. O que que é isso? É de intelecto que eu tô pegando. A adaga. Eu uso a adaga, demônio. E não posso pegar a adaga. Ô, cacete. Ô, peguei. É o... É sério que ninguém pegou isso? É o The Grid, né? Não tem o Need for Speed pra dar? Ah, essa ficou louca, tio. Ficou louca. Porque essas massas minhas quadradinhas aqui são... Pelo, mas são feio. Ó, o Gul'dan. Louco. Ó, o que que é isso? Me mata a perda. Eu ia convidar ele. Não ia convidar não, porra. Pode puxar? Cara, fala de mim tá aqui, cara. Cadê, mano? Eu sou pita no mapa. Pera aí. Tava vendo o vídeo. Clica no portal, porra. Amanhã ele vai tá lá no link do vídeo, mandando todo mundo tomar no cu. Ah, seus bandidos filha da puta. Não espero. Me trollaram. Me trollaram. Não peguei... Não peguei nada. Ah, mano. Cadê? Ele tá aqui? Ele tá aí, velho. Puxa a porra. Quer puxar. Eu levo meia hora pra chegar até ele o bicho, cara. As pernas é curta. Oh, chave. Você já deu BL, viado? Esse BL aí, mano. Ai, cuspiu o negócio mesmo. Esse BL é de bem louco. Caralho. É, bem louco. Agora, me cascavando no bicho aí, que ele vai dar outra fase lá. Não, mas não se preocupa não, tem outro BL. É mesmo? Não vai. Ah, meu Deus. Tá pegando fogo, bicho. Ah, eu morri. Tô vivo. Ah, eu achei que eu tinha... Ah, eu morri. Certeza, vamos viver. Tá igual no Argos. Chega naquela parte que dá aquele... É, pode pá. Bate a recambada. Essa é outra boa clínica. Eu vou fazer... Tentar jogar pra longe aí. Fica perto. Eu rio na cara do perigo. Aê! Viu? Viu? Aê. Boa. Vou pular o vidinho. Cadê o robô? Vou pular o vidinho, porque o loot é importante. É aqui mesmo? Vamos ver quem dá sorte, hein? Aline, só vou sair da... Aí, ó. Tem um pescoço aqui, ó, de transmog. A placa feia, feitucão. Pescoço. Outro pescoço. Isso, ó. Olha o tecido aí. Ó, quando eu quero a espada, não dropa. Tocaria. A espada é... Mano, eu acho que eu nunca fiz um atrai de transmog tão ruim, véi. Puta que pariu, véi. Eu só... Dá pra fazer normal, vocês querem fazer... Se eu fiz uns 100 gold aqui, tá bom de item. Não vai durar pra montaria, mas dá pra pegar uns transmog aqui, ó. Acho que dá pra fazer herói aqui. Ah, demorou. Suave. Valeu, guys. Tchau, tô querendo, ó. Uh!